TUC CHIPS O Galaxy S21 Plus tem um processador da Qualcomm Snapdragon 888 com 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de relacionamento interno e atinge até 745 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Já o Galaxy S21 Plus tem um processador da Samsung, o Exos 2100, com 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de relacionamento interno e atinge até 755 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Bom, no quesito hardware, ambos tem praticamente o mesmo desempenho e vão rodar tudo com tranquilidade. Agora em câmeras, o Zenfone 8 Flip tem uma câmera principal de 74 megapixels, uma lente grande-ungular de 12 megapixels, uma lente telephoto de 12 megapixels e suas câmeras principais são flip, logo você usa as câmeras principais como selfie para selfie também. Já o Galaxy S21 Plus tem uma câmera principal de 12 megapixels, uma lente wide mais macro de 12.2 megapixels, uma lente telephoto mais retrato de 64 megapixels e sua câmera frontal de 10 megapixels. Bom, no quesito câmera, o Zenfone 8 Flip está melhor, pois ele tem mais variedade de lente para tirar selfies, mas mesmo assim ambos vão tirar fotos excelentes. Agora em suas outras especificações, o Zenfone 8 Flip tem 5.000 mAh de bateria, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.2 e NFC. Já o Galaxy S21 Plus tem 4.800 mAh de bateria, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.0 e NFC. Bom, no quesito conectividade, o Zenfone 8 Flip está melhor, pois ele tem um Bluetooth mais atualizado. Em bateria, o Zenfone 8 Flip, apesar de ter 200 mAh a mais do que o Galaxy S21 Plus, essa diferença não é tão grande. Logo, ambos estão praticamente iguais. Bom, esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.